Oi gente, eu vou mostrar um pouquinho para vocês das coisas aqui, cadeira, sofá de ortazanato aqui na Bahia, uma praça aqui vendendo, a coisa mais linda, na frente da casa da minha cunhada, olha que linda isso aqui, é um jogo, não dá para ver muito bem que está o sol, olha que linda essa estampa aqui, é aqui na praça aqui, o rapaz parou o caminhão agora e pôs aqui para vender, olha que linda essas cadeiras, gente, lindo demais, para pôr numa varanda, numa área assim, olha que linda essa estampa, meu Deus, que linda, e vou mostrar as redes também, as redes tem cada uma mais linda, olha, olha essa, olha essa estampa, olha esse outro, olha as redes, aqui ó, armada nas águas aqui, olha, que linda aqui na praça, gente, olha, olha essa espreguiçadeira, duas, é um joguinho, olha que linda, olha que linda, casquete, casquete aqui ó, marrom, essa aqui, eu amei essa aqui, olha que linda, uma outra lisa aqui, olha que linda, 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 olha, essa outra aqui, ó, marrom também, marronsinho mais claro, lindas, Essa outra aqui Vou mostrar a vermelha Aí você escolhe a cor que você quer Aqui, ó No carro aqui tem uma vermelha Vê se dá pra pegar Vendo que linda Tem umas lindas Virar mais aqui Viu? As redes da Bahia Tá, pessoal? Ainda tem mais aqui, ó, pessoal Vou mostrar essa outra Olha essa aqui, que linda Meu Deus, é muito linda Vou aqui de frente Descer aqui um pouquinho pra mostrar de frente É um sofazinho Com as almofadas Aí tem tipo um puffs na frente Ó, tem esse aqui, ó Do lado da boca Aí tem esse outro aqui Gente, é tão chique Olha esse, que lindo Não dá a pena que tá muito sol É um reflexo, não dá pra ver bem E essa daqui, ó Essas preguiçadeiras pra pôr em piscina Gente do céu, que lindas Essa daqui já é pra piscina Ó Olha o tamanho Tem esse jogo de mesa Com quatro cadeiras Ó, que lindas Vai ficar um pouquinho embaçado, pessoal Porque tá muito sol O calor Aqui tá 42 graus Tá, já? Ó Ó Essa outra aqui também Muito linda Né? E o barulho é as motos Pensa numa cidade que tem moto É essa daqui Os mototox Ó o caminhão Esse caminhão aqui, ó Lotado de Que vem as mercadorias todas Nesse caminhão Aí ele descarrega Aqui na praça Pra vender Aqui é uma praça Depois eu vou fazer um tour Nessa praça Que essa praça É muito grande É muito grande É linda essa praça Ó Deixa eu virar mais um pouquinho Aqui não deixa pra vocês É linda Vem já, ó Aqui tem um palco Nessa praça Eles vêm fazer show Nessa praça Vai até o final da rua É muito grande Tá? Tá?